Não pegou não, 20 segundos, tem que ir pro tudo ou nada o Brasil Vamos Wanderlei, pro tudo ou nada Quem sabe o nocaute que pode ser histórico Guarda fechada do ucraniano Entra mais um cruzado na guarda O ucraniano com queixo baixo, colado no peito Não dá uma oportunidade pro brasileiro Que de novo fica na guarda Vai terminar a luta Fim de luta, eles continuam lutando, hein Eles continuam lutando depois do fim de luta Sobrava, sobrava energia pros dois Eu acho que vai ficar literalmente Vai ficar literalmente por esse segundo round Porque o terceiro pode até vir na conta do brasileiro Mas o primeiro e o segundo não rolou, hein E acho que pintou, inclusive, temos uma dedução de pontos Pro brasileiro em função do fim de luta agora, não é isso? Isso, confirmando por conta desse soco após o Soardo do fim do terceiro round O Vanderlei terá um ponto a menos ainda na suma final É, com a provável eliminação do Vanderlei Pereira O boxe masculino do Brasil Encerra sua participação nos Jogos de Paris Ficaremos só com a Bia Ferreira na semifinal E com a Jusciele Romeu Que precisa de mais uma vitória pra chegar à semifinal Eu acredito, ela vai enfrentar uma turca que não tem um currículo tão expressivo Enfim, o boxe que prometia três a quatro medalhas Só vai ter possibilidade de duas Vamos ao anúncio Ao que tudo indica É o fim do boxe masculino Pelo sonho de medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Vamos à confirmação Mohamed Porran, o árbitro, sinaliza Vitória do ucraniano Não deu pro brasileiro Oleksandar Kismiak Avança para a semifinal e o Brasil fica pelo meio do caminho Grande abraço a você, é o seguinte A partir de agora você continua com a sua programação local em São Paulo E parte da rede ficam com o Resenha Seguro Bet Jogos Olímpicos de Paris 2024 É na Rádio Bandeirantes Termina aqui mais uma transmissão Bandeirantes Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Oferecimento Carolina Leve para casos e iogurtes que vão surpreender toda a família Iogurtes Carolina E Amanco Vavin Não deixa a obra atrapalhar sua torcida nas Olimpíadas Vai de Amanco Vavin Amanco, Amanco Carolina Vou te levar pra casa, Carolina Na mesa da sua casa não pode faltar o verdadeiro iogurte mais frutas Com oito vezes, mais frutas São seis sabores, um melhor que o outro Vou te levar pra casa, Carolina Comece pelos preferidos do Brasil Coco com abacaxi e frutas vermelhas Hum, são muitos sabores com muito mais frutas Vou te levar pra casa, Carolina Conheça Carolina e surpreenda-se Perrengue na obra atrapalha a vida de qualquer um, não é mesmo? Com Amanco Vavin, você tem produtos da mais alta qualidade e fáceis de instalar Fazemos de tudo pra que sua obra aconteça sem preocupação Pra você se concentrar no que realmente importa Como torcer pelo Brasil nos Jogos Não deixa a obra atrapalhar sua torcida nas Olimpíadas Amanco Vavin Faz acontecer Amanco, Amanco Quando você faz parte do jogo, tudo fica muito mais divertido Vem pra Aposta Ganha São várias modalidades para jogar com as melhores cotações do mercado Tá esperando o quê? Aposta Ganha Vem pro Play Proibido para menores de 18 anos Jogue com responsabilidade Três horas, não cinco horas e um minuto Termina o Bandeirantes Acontece Vem aí, resenha, segura o Beto Acontece, volta na segunda-feira a partir das três da tarde Até lá Termina aqui Bandeirantes Acontece Rádio Bandeirantes de São Paulo ZYK 687 Transmitindo em ondas médias 840 kHz ZYM 680 VIP Rádio e Televisão Limitada 90.9 MHz Em frequência modulada No aplicativo Bandeplay E pela internet Radiobandeirantes.com.br Ouvida em todos os lugares do mundo Você está na Rádio Bandeirantes No seu rádio No aplicativo Bandeplay E também no YouTube Agora na Rádio Bandeirantes Resenha Seguro Bet Oferecimento Segurobet.com Ofertas e bônus diários Vai começar Vai começar Chama meu nome Pô Pedro Martelli Fala Coisa Rica Estamos chegando ao vivo Aqui na Rádio Bandeirantes A qualquer momento Ou a gente sobe no ringue Ou a gente mergulha na água Ou a gente bota a sapatilha Para pedalar Pode vestir a chuteira também Colocar quem sabe Por que não Uma bandana na cabeça Uma munhequeira Uma raquete Para bater bola Porque Jogos Olímpicos É isso Mas é o seu Resenha Seguro Bet Começando sempre Das 5h às 6h De segunda a sexta-feira Vamos aos assuntos do dia Tem uma medalhinha aí De ouro Que a gente precisa Enaltecer também Porque eu vou te falar Uma coisa Bia Bia Souza é demais Bruno Milhose Vamos lá Bia Souza é ouro Hugo Calderano caiu na semi Mas orgulha demais O Brasil Melhor resultado do Brasil E o Brasil está olimpizado Como eu te amo Jogos Olímpicos de Paris 2024 Após protesto E invasão da Mancha Verde Ao CT Abel trabalha para reverter Desvantagem do Flamengo E ser campeão do mundo E os piratas do Carilli Entram em campo Santos recebe o esporte Na Vila Belmiro E quer abrir a distância Ainda mais na ponta da tabela Sem Yuri Alberto Por um mês Corinthians se prepara Para a decisão Contra o Juventude Pelo Campeonato Brasileiro E Bruno Milhose Troca a praia de Santos Com Paulo do Vale Que já está reclamando Eu era feliz E não sabia Deixa o PDV lá na praia Você está na Bandeirantes Com resenha Segura o Bet Olha eu vou te falar uma coisa Eu quando estava ali Não sei No auge Dos meus 10 anos Em que eu ensinava Muito para as crianças Olha a primeira parte do judô É você fazer A pegada A disputa pela pegada Eu sempre fui um mentor Nisso Então você que estava ouvindo Na Rádio Bandeirantes Você era bom nesse quesito do judô Sim Para mim A primeira grande disputa Está ali na entrada Aquele olhar Você tem que fechar a cara Entendeu Eu pegasse por exemplo O Rinê Ganharia no pré Só no olhar Só no olhar Amaldiçoado Só no olhar Então aí a disputa da pegada Agora eu vou reconhecer A Bia Souza Que bom cara Que isso Bia Souza Não prometeu nada Entregou tudo Primeiro ouro Cadê aquele Brasil 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 Primeiro ouro do Brasil Nos Jogos Olímpicos De 2024 Bia Souza Uma aula Na categoria Acima de 78 quilos Inclusive Aí Medalha Brasileira Pô minha gente Tamo no olhar Bia Souza Quanto tempo durarias No tatame Com Bia Souza Gabi Santos Nenhum Nenhum Não Dois segundos acabou Não mas você pode ficar Correndo tomar uns chidos Nossa aí vai ficar Toda hora sim Toda hora sim Toda hora Cara mas muito legal A Bia ter conquistado A medalha olímpica Na primeira disputa dela Em olimpíada E mais uma vez Reforçando que o Brasil Também pode ser o país Do judô Até porque É a categoria que mais Trouxe medalhas até agora Na história Foram 27 E 5 de ouro Na história 5 de ouro E uma delas Com a própria Sara Que é a treinadora Da Bia E também da Larissa Você falou os dois primeiros nomes Aí vem Sara A Rafaela Silva No Rio Isso E nós tivemos também Essa medalha de ouro Agora da Bia Olha eu quero Mandar um grande abraço Para o Pombo Que está da nossa audiência Sempre acompanhando aqui Ele é um cara Que gosta demais Da Rádio Bandeirantes E sempre elogia Como inclusive É um bom palmeirense A gente vai falar de Olimpíada Vai falar também Tem algum jogo de futebol hoje Porque o Romano Estava aqui ao meu lado Vibrando e não era Olimpíada Tem futebol olímpico Ah não É o Santos Que vai jogar hoje É por isso que ele estava Jogaço hoje Santos e esporte Mas vamos lá Eu estou com o Marcelo Romano Para quem está chegando agora E o senhor está atrasado Quem está chegando agora Está atrasado Porque os Jogos Olímpicos Já começaram E o Marcelo Romano É nosso companheiro Sabe de todas as modalidades Eu nunca vi um cara Que consegue didaticamente Resumi-las Manja E colocar Numa linguagem tranquila E é nosso companheiro Vamos a um resumão Do que aconteceu hoje Romano Boa tarde a você Que pelo jeito é santista Né Romano Santista Sofrendo esse ano Que essa interminável Série B Para o Santos Poder voltar Para a Série A Mas Hoje encerra O primeiro turno Jogo contra o Esporte E depois Restam só mais Dezenove partidas Para acabar Esse marco O sofrimento Calma Vai dar tudo certo Pois é Pois é Então Resumo de hoje Lógico No judô Saiu o ouro do Brasil Esperado Depois de seis dias No sétimo Saiu E teremos outros Nos próximos dias Bia Souza Conquistou a medalha de ouro O outro atleta do dia O Rafael Baby Acabou eliminado Logo na estreia Tivemos a classificação Do basquete masculino Que venceu o Japão E com a vitória da Grécia Sobre a Austrália O Brasil avançou Agora Fica a definição Para amanhã Precisa esperar O grupo dos Estados Unidos Para saber Se o Brasil vai enfrentar Os Estados Unidos Ou ainda O Canadá Tivemos também No vôlei Uma vitória Se pegar o Dream Team É Ô Curry Estamos chegando Eu sou mais o Iago Estamos chegando Ô Lebron Uma coisa é jogar Lá nos Estados Unidos Que é aquela teta Ah só fica arremessando De longe Segura 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 que vem Vem show nosso Já pensou Mas o que vocês preferem Pegar o Canadá Ou os Estados Unidos Não o Canadá Brinca com uma coisa dessas Nem brinca Mas como a gente vai ser campeão Já tem que pegar os Estados Unidos Entendeu Eu já despacho os Estados Unidos Vamos ver se o Lebron Passa pelo Léo Mendel Vamos ver Deixa eu aproveitar aqui Vou mandar um grande abraço Para Foram várias transmissões hoje O showzaço de transmissão Aqui da Rádio Bandeirantes Captação do som Assim Tudo alinhado para você Tudo que vem lá de Paris Paulo Marcelo Mamone Roberto Dias O Roger Palme Duarte O Renato Penanton Fernandes Toda a nossa equipe Da Central Técnica Ricardo Moreira Garcia Que estava na mesa Rafael Palmeiras Palmeira O Michel Lopes Enfim Um timaço Que a Rádio Bandeirantes Coloca para levar você Para literalmente Dentro dos palcos Que vão presenciando Grandes conquistas Nos Jogos Olímpicos De Paris 2024 Está começando atletismo Então já já A expectativa de ver Pio De ver inclusive O próprio Paulo André Tem que esperar um pouquinho ainda Mas Por que não né minha gente Fizemos o resumo Marcelo Romano Faltou alguma coisa Não tem mais coisas Só um detalhe curioso Do judô né 1992 O Brasil Conquistou ouro Com Rogério Sampaio Na mesma Olimpíada Ouro no vôlei de quadra Opa 2016 Ouro Com Rafaela Silva Repetiu no vôlei de quadra Então Fica a expectativa Alô Bernardinho E Zé Roberto Guimarães E quando o Bernardinho Passa Para as quartas Independente De que for pegar Ah é Inclusive Estamos tendo jogos De definição Do chaveamento Eu estava assistindo Um pedaço de França E Eslovênia A Eslovênia ganhou A França já colocou O time em reserva No início Então porque é o seguinte E a Argentina fora A Argentina ficou fora A Argentina Tomou três Tchau Pega o avião Feias A Argentina Que é atual Medalista de bronze Da Olimpíada Então Nós vamos ter amanhã Ainda um jogo Polônia E Itália Aquele assim Não joga Joga você com o Brasil Não 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 Joga você Não não Pode jogar você Porque esse sistema De chaveamento do vôlei É bem estranho O Brasil deve terminar Com a oitava Campanha Ou sétima E vai encarar Ou Estados Unidos Eslovênia Itália Ou Polônia Tudo na decisão Do saldo por sete E sinceramente Os técnicos devem pensar Pô Melhor pegar uma Alemanha Do que pegar o Brasil Do Bernardinho Ah mas o Brasil Tá mal Ah mas o Bernardinho É melhor Não pegar o Brasil É nesse caso Eu acho que a seleção Norte-americana É a A mais fraca das quatro É o que eu enxergo Pelo menos por enquanto Martelli Vamos ouvir a Bia A gente tem a sonora Da Bia aqui do judô É muito legal a fala dela Conversou com o Vinícius Batista Saindo dessa conquista De ouro Incrível A Beatriz Souza Primeira medalhista de ouro Dos Jogos Olímpicos Para os lados Do Brasil Fala na Bandeirantes Nossa Extremamente emocionante Chorei muito Ah não tem como Segurar a emoção É trazer esse orgulho Para o Brasil Ver a bandeira Levantando Indo tocando Nossa O coração Transbordou ali Naquele momento Foi mágico Mágico mesmo O momento da Bia Conseguindo essa vitória Incrível E não era assim É claro que a gente Sempre espera Mas ela tirou a top 1 E a top 2 do mundo Né Romano Foi um desempenho Espetacular da Bia É Ela tinha três medalhas Em campeonatos mundiais Mas nunca tinha vencido Ela tinha dois bronzes E uma prata Nesse ciclo olímpico Mas Hoje realmente Era o dia dela E a francesa A Dico Ela tinha perdido As últimas quatro vezes Era a freguesona De carteirinha Da francesa Foi a grande vitória dela Quando chegou na decisão Eu já Não Já tinha certeza Que ela ia ganhar Porque A israelense Tem dificuldade De lutar com ela Ela já tinha vencido Várias vezes A israelense Só terminando aqui O resumo O vôlei de praia Terminou a fase de classificação Doze Jogos Completados Pelas duplas Brasileiras Dez vitórias E apenas duas derrotas De André e Jorge Que vão pra repescagem As outras três duplas Avançaram Nas primeiras colocações E falando Aqui O que mais que tá faltando aqui A do boxe Que hoje O boxe Que teve a vitória Da Juscelin Romeu De manhã Ela avançou Pra quartas de final Precisa mais uma vitória Pra conseguir medalha E a derrota E a derrota agora Do Vanderlei Pereira Não temos mais representantes No boxe masculino Tênis de mesa Hugo Calderano Infelizmente Tinha um favoritismo De 60% Contra o Truss Muregard Mas acabou sendo derrotado Mas era difícil Agora Romano Você é um bom Mesatenista Não suficiente Pra vencer o Milhós Que pelo que Nunca pegou Numa raquete De borracha Profissional Mas falou Que pegaria Todos os saques De um Mesatenista Profissional Mas tudo bem Cara Aquele primeiro set Pra voltar a mente Do Calderano O Calderano abriu 10x4 10x6 10x4 Sabe por que foi 10x4? Porque o Meu O adversário dele 8 pontos seguidos Vocês tem ideia Do que é difícil O Romano sabe Vocês tem ideia Do que é difícil Você fazer 8 pontos Consecutivos No tênis de mesa Faz no meu nível Que é nível amador Big Pong não É Não Nível amador Quem joga Campeonato De classe 11x0 Passa embaixo da mesa Quem toma 11x0 Passa embaixo da mesa E as mesmas profissionais Tem umas que não dá Pra passar Agora tem essa vantagem Algumas já não tem Mais possibilidade de passar Então você dá uma volta só Mas realmente O pessoal dava aquelas Bicudinhas embaixo da mesa Pra provar Ah tem que dar Aquele primeiro set Foi o que determinou Porque o Calderano Tava tão confiante E ele falou Ao final do jogo Que realmente Pesou muito Aquela Aquela virada Que ele tomou Ele ainda conseguiu Vencer Dois sets Mas não conseguiu O antídoto Pra jogar contra Esse sueco Que vai enfrentar O chinês Mas o Calderano Vai ter dois dias A decisão do bronze Não é amanhã Só domingo Pra que ele possa Esfriar a cabeça E conquistar A medalha de bronze Que será inédita Também contra O francês Félix Lebrun Romanos